Música Bem vindo a família Madrigal Eu vim pra falar dos Madrigal Lá vamos nós Não importa qual é o problema Eu venho é só chamar Que é possible Oi gente eu sou a Carol Sevilla E agora vocês vão conhecer melhor A Luna e eu E aí você tá preparado? Olha Juiz O juiz? Você vai se certificar que o vencedor será Quem eu quiser Essa não O Eri Primavera Flor de Maio No Malayo Valente do Platypideste Grandes Aventureiros Valente do Platypideste Grandes Aventureiros Já somos três É um trio ao dar Só daqui a muitos milhões de anos Vai nascer um gracioso menino chamado Jesus Filho de Deus E seu nascimento vai marcar o início de uma nova era Puxa Agora vem a maçara Eu estou vacina Eu mesma Tintintu Tintintin Eu não sou super diva Não sou super princesa Mas eu Estreguei seu casamento Me desculpe o sofrimento Não era o horóscopo Eu só li seu pensamento Não se esqueça por favor Do valor desse amor Se chover Não sou bem um compositor Mas quando eu penso na parte Às vezes as canções simplesmente brotam de mim Como é assim que eu estava trabalhando hoje? O mestre está péssimo Ele não fala Não reage Está um trapo, coitado E isso tudo culpa de quem? Me diz Francamente Não amavam Não passavam Aquilo que eu já passei Milagres vão além Um canto que se tem Milagre ter vocês Não os dons Vocês Tintin Não se esquecer Mesmo quando crescer O jeito vai ser Subir É só escolher sem pensar Se você acertar Vai encontrar seu reflexo E então saberá Estou nervosa Eu fico assim ansiosa Mas tento fingir ser corajosa Estou nervosa Ameaça é raivosa Fatal e silenciosa Ninguém me cala Não fico mais quieta E na forma com ternura Pura Com o coração E a mão Eu falo E vou Tantanostia A pedir A só viver Vem Tantanostia Tantanostia Correr Correr nesse Suéter Foi meio maluquice Eu tenho que Viu? É aí que você e Hayward Diferem Ele vai transformar o Westville em cinza Só pra ter o que ele quer Não deixa ele fazer de você a vilã Esses jovens nunca fazem nada Estão todos perdidos Veja o meu neto Ele faz faculdade Vai pra baixo Desculpa, minha vida vai lá Bruno diz que vai chover E adivinha E eu começo a me perder A moela pega a sombrinha A alma sempre uma chama acesa Que a luz do luar nos traga a inspiração A mais bela moça eu encontrei A cantar Este dueto eu sei Sempre lembraremos com a dor Que ao tempo espera Lá é primavera Portas e enxabelas Ficam sempre abertas Pra sujeitar Em todas as livras Por exemplo Os caminhos Os vestidos Os vestidos E essa canção Louque o homem Pra mim Não seria só meu Seria de outra I'm a survivor I'm gonna make it I'm a survivor God, I could feel without you So that I would feel without you From the ignition So that I would last without you But I'm not Hey, yeah Agora só falta você I want a monster Baby, you see me I want a monster Baby, you see me I want a monster Baby, you see me God, I want some love God, I have some love tonight Monster Ser abismal Vive no porão Se chamar do tal Verás o apagão Quando for dormir Vai te consumir Lembre de mim Mantenha vivo o nosso amor Prometo que meu triste canto te acompanhará Até que eu possa te abraçar Pelo jeito, seu namorado tá querendo ficar com a namorada do velho Que loser Que por trás do meu amor Eu sou da liberdade Corriendo com meus irmãos Nossas tropas vão crescer O meu destino em minhas mãos É preciso decidir Eu vou seguir Eu vou dar Sou mensagem Se desistir o caminho A gente vai achar Nossa vida é tudo de bom Você tem que enxergar Você é tão especial Quanto qualquer um dessa família Meu é teu Yang é him O zebreu Não é sim Ou já teu cuco Está mais louco Norte é sul Lá é cá Com sua licença Eu vou gritar ou não O mundo está bem louco Meus escravos da dor Pra que chorar? Eles correm pro meu colo e gritam Ai, vem me ajudar Se eu ajudo Só chamar Se ele te usar Pra beber Hoje a rainha é você O mundo só se Se ele se assina A nossa quer assistir Se não estarei aqui Se no chão a você Você tem que enxergar Fotógrafos ainda mais inspirados E é por isso que nós Da Samsung Não lançamos apenas produtos Lançamos O único inigualável É obrigado por esperar o dia toda Para conhecer o grande Parco Folgore E hoje é seu dia de sorte Porque não tiveram que entrar na fila Para conhecer o Parco Folgore E que existe Eu peguei Eu peguei Eu peguei Uau Puxa Você não perde o tiro, Gaston Você é o maior caçador Do mundo inteiro Eu consigo entender você Vamos te ajudar Os ratos me contaram tudo Não engole isso O papai não é Meu preferido Não A gente ama o papai Você parece a bruxa do livro A bruxa boa? Não A bruxa que entra no forno Você está com uma luva na mão? Obrigada Ai, ouro que traz A vida vai mostrar Vão aprender a se erguer E a cada tombo levantar O que te espera É um lugar feliz Atrasadinha Mas estava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé Aposta nela que ela é uma boa menina Ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração E tá subindo pra cabeça Tem como não é Falsa, amor Engole o senhor e mora Eu não vou Agora vê se aprende Eu dou valor